Os olhos do pai, você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou Na cor de tua pele, os teus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Os olhos do pai, você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou Na cor de tua pele, os teus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não via mais Princesa linda